Acontece No fundo sempre fomos bons amantes Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu Só vocês assim E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se soubesse a peito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse a peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo É o fim daquele medo